Conferindo o que será destaque hoje aqui no Foco, hoje é terça-feira. Mas olha, a polícia de Itaituba está trabalhando para colocar nas grades quem mexe com tráfico de drogas em nossa cidade. Tem mais, Pré-Lazia de Itaituba recebe hoje o cardeal emérito de São Paulo, Dom Cláudio Rumes. E mais, Baila Brasil deu um baile na apresentação no Arraiatuba 2015. E olha, acidente na Transamazônica deixou o motoqueiro em estado gravíssimo. E tem mais. Olha, São Sorriso realizou o Dia de Ação Social no Residencial Virlande Freire. Leilão de Gado de Santana foi um grande sucesso esse ano. Você vai conferir com detalhes na edição de hoje. Tudo isso muito mais comigo aqui agora, após o intervalo. Eu volto lá e caio rapidola. Mas olha, ontem à tarde nós conversamos com o Bispo Dom Vilmar Santin, que chegou da Alemanha, onde participou de alguns eventos lá na Alemanha. E segundo ele, uma das preocupações é com relação às vocações sacerdotais, para que possamos ter mais padres aqui na nossa região. O Bispo Vilmar Santin, que chegou da Alemanha depois de participar de eventos realizados pela Congregação Carmelita naquele país, chegou fazendo uma avaliação do trabalho pastoral, comentando sobre a atuação na busca por novos padres. Isso vem com o trabalho de base nas vocações. Dom Vilmar Santin deixou claro que quando assumiu a pré-lazia de Itaituba, apenas um jovem mostrava interesse em seguir a carreira do sacerdócio. Quando eu cheguei aqui, o Dom Capistano me falou, só tem um seminarista. É o Claudinei, ali da comunidade de Santo Antônio. Ele está perseverando, está no segundo ano de teologia. E esse ano nós temos um novo seminarista, que é o Mateus. Está em Santarém. E temos contato com mais dois ou três interessados, mas que a gente precisa fazer um discernimento. Como estamos iniciando a pastoral vocacional, eu espero e realmente tenho a confiança na graça de Deus, que no futuro nós teremos sacerdotes, inclusive, para enviar como missionários a outras igrejas, onde a necessidade é muito grande, como a nossa no momento. Isso é um trabalho árduo. Sim, sim, sim. É um trabalho de paciência. Tem que ir semeando, tem que ir ajudando os jovens a discernirem, aqueles que têm sinais de vocação, para que possam dar um sim definitivo a Deus, naquela confiança de que Deus não abandona. Eu digo da minha experiência pessoal. Eu fui para o seminário com 11 anos. Eu tinha uma família muito bem estruturada, muito praticante no catolicismo. Então, eu tinha um ambiente favorável. Eu tenho que agradecer a Deus. E quando eu fui com 11 anos, eu sabia o que eu queria ser. Eu queria ser padre. E entrei num seminário carmelita. E a vocação carmelita veio junto, mas quando eu entrei no seminário, eu não sabia nem o que era carmelita. Mas olha, vamos saber como é que foi a rodada de domingo pela Copa Miritituba. Vamos conferir agora. Copa Distrital de Miritituba. Oferecimento Minibox Cazuza. Há mais de 10 anos, servindo bem à população de Miritituba. Mercadinho Vargas. Preço baixo e qualidade em seus produtos. E vereador Isaac Dias. Apoiando o esporte em Miritituba. Ontem, vivenciamos os melhores momentos dos jogos de sábado da Copa Distrital. Hoje, vamos aos jogos de domingo, que deveriam ser três. Mas como imprevistos acontece, no domingo, o primeiro jogo não foi o que a coordenação esperava. São Cosme iria enfrentar a equipe do Grêmio. Mas, como disse, iria. Neste momento, era para estar acontecendo aqui em Miritituba, no ginásio poliesportivo José de Arimateia, o jogo entre a equipe do Grêmio e São Cosme. Mas a equipe do São Cosme, infelizmente, não compareceu ao jogo. Sendo assim, a equipe do Grêmio ganhou por WO. Mas, segundo a coordenação, esse não comparecimento da equipe na Copa Distrital, infelizmente, terá punições. Eles já são descendentes, né? Eles vão ficar... A equipe do São Cosme vai ficar um ano sem participar. E os atletas vão ficar dois anos sem poder participar dessa competição. Em qualquer time, eles não vão poder jogar. O São Cosme vai ficar um ano e os atletas, juntamente com os atletas, eles não vão poder participar da Copa Distrital o ano que vem. Mas o evento não perde seu brilhantismo por esta falha. Afinal de contas, ainda temos dois jogos para esta noite. E o primeiro, que era para ser o segundo. Enfim, foi o embate entre Independente e Lefoeiros. Os times preparados, com o seu objetivo, levar os pontos do jogo de hoje para estar entre os melhores na classificação. Qualquer vacilo é uma perca de oportunidade. Mas, falando em oportunidade, Rosinha, número 13 do Independente, abre o placar da noite com este gol. O jogo pega gás, os toques ficam mais dispensantes, e Gilmar, número 7 do Independente, marca mais um. Mas os Lefoeiros não deixam por menos. Numa jogada de equipe, o número 88, Bruno Henrique, faz o gol esperado pela torcida. E a torcida vibra. Olha a oportunidade. Tiro livre, árbitro apita, mas, infelizmente, não sai o aguardado gol. Os Lefoeiros estão bem nos jogos, têm uma boa pontuação, e Paulinho, número 11, não dispensa oportunidade, e embola dentro. Infelizmente, o Independente não suportou a braça aconchegante da preguiça, mascote oficial da equipe Lefoeirense. Ela que veio manhosa e cravou as poderosas gás no Tigre Azulino. E assim conquista a primeira colocação do Grupo A. Final do jogo, Lefoeiros 4, Independente 2. Hoje foi muito difícil para nós, você pode ver que a gente começou perdendo de 2 a 0, mas mesmo assim, nosso time é guerreiro, nós não desistimos, fomos para o segundo tempo, peguemos, empatemos e viremos o jogo. Nosso time é assim, união e garra. Até quando não acaba o jogo, nós estamos tentando, lutando para vencer o jogo. O último jogo foi entre Gato Branco e Nova Meritituba. A disputa está se afunilando, qualquer vacilo é pedir para sair. No primeiro tempo do jogo, a equipe do Nova Meritituba procurou várias vezes o caminho do gol, mas as unhas do gato parece que vieram afiadas e não deram chance de jeito nenhum. Mas já o Gato Branco parecia que estava com força total e marcou 3 gols no primeiro tempo. O primeiro foi com ele, número 11, Alex. Logo depois, no mesmo pique, a Daílson, número 7, marca o seu. E alemão, camisa 9, também não dispensa. Termina primeiro tempo e fica assim, Gato Branco 3, Nova Meritituba 0. Recomeço de partida, Alex, o Gato Branco, vem animado e faz seu segundo gol no jogo de hoje. Mas a equipe do Nova Meritituba ganha uma injeção de ânimo e Cosme, número 7, marca o primeiro gol da noite para a equipe. Mas Danilo, joga da Experiente do Gato, mostra suas garras e o goleiro não segura. Cosme do Nova Meritituba marca mais um gol. Depois Edivaldo, número 82, não deixa barato e faz também. Mas quando se menos esperava, olha a falta aí. E não deu outra, é pênalti. E vai favorecer a equipe do Nova Meritituba. Mas depende do Edivaldo. E bate e marca. É, as unhas do gato não seguraram. Danilo não acha vantagem, marca mais um para o Gato Branco. Mas acontece mais esta foto inesperada. E Edivaldo do Nova Meritituba vai bater de novo e faz. Agora a disputa fica assim, 6 a 5 para o Gato Branco. Mas Cosme do Nova Meritituba não gosta desse placar. E para deixar tudo igual, marca mais um para o Nova Meritituba. final do jogo. Gato Branco 6, Nova Meritituba 6. Graças a Deus, tivemos a felicidade de ser convidado pelo integrante da equipe. e até eu só fiquei sabendo no ano passado a final que teve e eu fiquei sabendo porque foi transmitida pela TV. E esse ano está sendo muito bem divulgada pela TV e tem uma oportunidade de estar participando dessa grande competição que está sendo organizada pelo Suquito e pelo Adriano. Quero agradecer a parceria com a TV Tapajuara e o evento está muito bom através de vocês e tem divulgado bastante e a gente está vendo que tem muito menino aqui do nosso distrito mesmo, estão se destacando. Tem dois goleiros com um com 16 anos com 18. Tem um rapazinho com 17 anos também que já tem 5 gols na competição então para nós é uma alegria muito grande estar fazendo essa grande festa aqui na nossa comunidade. Copa Distrital de Meritituba Oferecimento Minibox Cazuza Há mais de 10 anos servindo bem a população de Meritituba Mercadinho Vargas preço baixo e qualidade em seus produtos e vereador Isaac Dias apoiando o esporte em Meritituba Empinar papagaio é uma boa, né? É um esporte que muita gente gosta a criançada principalmente mas quando passa para a questão do cerol aí é complicado e pode ser um crime. A venda de linha chilena com cerol está fazendo sucesso no meio da garotada que adora soltar pipa ou papagaio mas o uso desta linha representa riscos de acidentes que podem levar à morte. Geralmente o uso é maior no período de férias escolares. Quando praticada em ruas movimentadas a brincadeira com cerol pode resultar em crime. Em Belém a lei de número 01 barra 2012 já foi sancionada e proíbe a utilização de cerol ou produto industrializado nacional ou importado semelhante que possa ser aplicado nos fios ou linhas utilizados para manusear os brinquedos os conhecidos como pipas ou papagaios. Na região oeste do Pará a prefeitura de Santarém sancionou a proposta de lei que proíbe o uso de cerol nas pipas e papagaios. O cerol é uma mistura de cola com vidro moído. O produto é utilizado com o intuito de cortar a linha e dominar as outras pipas e tem causado acidentes com motociclistas e pedestres em todo o país. A lei registrada com o número 157 barra 2015 em Santarém já havia sido criada desde 2011 em locais como Amapá Distrito Federal Piauí e Rio de Janeiro mas na cidade paraense com a característica particular o artigo 3º prevê que o menor que for flagrado utilizando o cortante será encaminhado ao conselho tutelar para que os pais responsáveis recebam a punição cabível. Como não é uma lesão corporal planejada pensada a gente diz que não tem dólar não tem aquela intenção é um um ato infracional praticado culposamente ou seja negligente ou de forma imprudente então é previsto no código penal e é para o maior de idade é crime para o menor é ato infracional então como são adolescentes que estão praticando esses portos de papagaio da pipa eles vão responder de acordo com o estatuto não vai ficar impune responde de acordo com o estatuto o ato praticado é um ato infracional e a penalidade vai ser uma medida sócio-educativa que vai de uma advertência a uma internação ainda na região oeste do Pará o município de Jacareacanga que tem como prefeito Raulien Queiroz já foi sancionada a lei que proíbe o uso de linha de serol em abril deste ano em Taituba segundo o delegado José Bezerra não existe nenhuma lei municipal coibindo esta prática o delegado explica ainda que o uso de linha com serol pode caracterizar crimes de lesão corporal culposa quando não há intenção de ferir e dolosa quando o praticante assume o risco fazer um pequeno intervalo vou voltar já já falando das apresentações das quadrilhas que eu prometi ontem e como é que foi realmente o baile da Baila Brasil você vai conferir já após o intervalo um dos pontos altos realmente na parte social dos festejos de Santana é o leilão de gado de Santana realizado no Tatersal do Parque esse evento aconteceu no domingo e nós vamos mostrar agora como é que foi realmente mais esta edição do leilão de gado de Santana um domingo de clima agradável devotos de Santana ansiosos pelo início da festa que começou com atraso mas aconteceu conforme o planejado em pouco tempo o Tatersal do Parque de Exposições já estava invadido pelo público do lado de fora o suculento churrasco a moda gaúcha já estava sendo preparado para o almoço começa o leilão e as peças vão sendo arrematadas aleatoriamente mas algumas tem história é o caso do chapéu do empresário Altevido Prado tudo começou há anos quando por uma brincadeira um boné foi doado para o leilão da padroeira daí em diante todos os anos o chapéu é arrematado a preços bem elevados neste ano a peça alcançou a bagatela de 3.900 reais 300 a mais do que no ano passado com direito a agradecimento especial ao paroquiano nesse leilão 2015 nós queremos agradecer ao João que conservou essa tradição que traz alegria e divertimento para os leiloeiros a gente sabe que é um momento muito de animado quando chega esse momento do chapéu então oficialmente a gente quer agradecer como administrador da paróquia de Santana a gente quer agradecer ao João primeiro pela participação dele pela pessoa que ele é e também pela contribuição porque é uma forma dele estimular os leiloeiros também a se envolver nessa tradição que já tem um bom tempo e que a gente vai registrar com certeza como já dissemos no programa do ano que vem na edição do programa 2016 da festa de Santana então oficialmente a gente quer agradecer ao João por essa tua participação aqui no leilão pela história do chapéu aqui no leilão de Santana muito obrigado João pela tua participação para mim é um prazer de participar mais um ano com saúde junto a festa de Santana 2015 e que só nos orgulha de poder participar e essa confraternização essa brincadeira entre amigos as pessoas presentes só me deixa a gente cada vez mais incentivado para que possa trabalhar que o ano seguinte esteja com mais energia o mais poder para que a gente possa fazer a mesma brincadeira o leilão também atua como um forte atrativo para os visitantes o médico Camilo Escalona veio de Cuba trabalhar e conhecer o Brasil se apaixonou pelo país e por uma brasileira e acabou ficando o sogro do médico que faz parte da equipe de apoio no leilão trouxe o genro para conhecer o evento eu estou gostando eu acho que é muito importante o trabalho que é feito aqui para a doação para a igreja estou aqui acompanhando o meu sogro uma alabão muito boa realmente acho que é muito bom eu só agradeço a Deus a minha participação diretamente ajudando em tudo enquanto carregando mesa levando cadeira em tudo enquanto então para mim é gratificante em primeiro lugar agradecer a Deus porque é só Deus que dá essa graça para a gente trabalhar voluntariamente em tudo o leilão de Santana é uma tradição de décadas vários colaboradores dos festejos da Padroeira já passaram por aqui alguns permanecem outros já se foram o saudoso Joca dos Correios também foi um dos animadores e até recebeu uma homenagem póssuma junto com Nézinho do Açogue e Edmilso Ventinha pessoas que sempre se dispuseram a colaborar e tornar esse evento cada vez mais participativo esse ano tem mais gente do que o ano passado e o que é um sinal de que apesar de toda a crise o pessoal quer demonstrar gratidão por tudo aquilo que recebe de Deus e de uma maneira assim simples direta vem participa colabora e volta para casa muito feliz espero que todo esse povo também depois vá na procissão durante o dia todo o leilão levou a apreciação dos participantes animais de alto potencial de reprodução frutos de melhoramento genético um touro doado pelo empresário Juarez da Jandaia alcançou a cifra de 6.200 reais outros animais foram arrematados por valores variáveis de mil a 2.800 reais incluindo carneiros porcos bezerros e novilhas para quem tem a tarefa de animar o evento é uma responsabilidade que compensa por ver que a resposta do público é sempre positiva a organização da festa diz que o leilão foi o coroamento de todo um trabalho desenvolvido por mais de 3 meses e a gente só tem a agradecer a Deus pela participação de todos desde lá do mês de abril que é quando começa a distribuição das fichas então o seu louro com o Jaxo e a equipe a gente só tem a agradecer a Deus por todos esses esforços que é sair da cidade para ir pegar gado em outras comunidades e a gente percebe a grandiosidade da festa que é esse leilão de gado um trabalho tratado com muita seriedade um trabalho tratado com muita responsabilidade e para mim como para você como era para o Joca para o Sebastião Lima que também ainda participou para o Pedro Filho que eu posso lembrar aqui um prazer imenso poder participar e dar a nossa parcela de colaboração e participação nas festividades em homenagem à senhora Santana mas olha vamos conferir como é que foi cada apresentação de quadrilhas no Arraia Tuba porque deu bailar depois das apresentações dos grupos de dança foi a vez da primeira quadrilha mesmo com chuva porém não menos animada a quintal do vizinho entrou em quadra homenageando o festival de barreiras com cardume azul e verde por ordem a quadrilha asa branca segunda quadrilha da noite trouxe o tema sertão e a festa do casamento caipira que iniciou é claro com o casamento de Maria Bonita e o Lampião ilustrados também no figurino dos brincantes com 10 anos de São João a coração caipira trouxe como tema A Superação comemorando 25 anos ou bolhas de prata este foi o tema da quarta quadrilha da noite Baila Brasil que ilustrou em seu figurino música histórico toda a idealização de seus sonhos plantados no coração de cada um de seus brincantes originária do bairro da liberdade formada por 120 componentes a penúltima quadrilha da noite foi o cravo e a rosa que fez jus ao sairé mostrando cores vibrantes e um cenário típico da festividade que ocorre em Santa Arém Música já passava das 4 da madrugada quando a última quadrilha a entrar em quadra se apresentava em seu enredo o tema Chica da Silva de escrava a imperatriz do Tijuco o conjunto show Caipiras do Sertão trouxe à tona a cultura de séculos passados através de dramatizações e o famoso Arraial do Tijuco tendo como principal personagem Chica da Silva mas olha a nossa companheira Ingrid Barreto acompanhou a apuração que é aquele momento que vai saber quem realmente foi que ganhou quem vai levar o ponto quem perdeu o ponto por isso por aquilo e tal vamos acompanhar o resultado do Arraiatuba de 2015 foi divulgado no domingo à tarde no departamento de cultura situado no ginásio municipal de Itaituba lá encontravam-se alguns brincantes e é claro os representantes de cada gremiação o primeiro resultado a ser apurado foi dos grupos de dança o terceiro lugar ficou com o grupo Sedução com 47,5 pontos em segundo lugar o grupo Rua Iraquitãs com 48 pontos e o grupo Arte Pará mostrou o seu melhor e conquistou tão sonhado o primeiro lugar com um total de 48,1 pontos havia uma expectativa muito grande para saber o resultado das quadrilhas depois de abrir os envelopes que continham as notas e as justificativas de cada jurado o resultado foi o seguinte em terceiro lugar ficou a quadrilha Caipiras do Sertão com um total de 67,4 pontos em segundo lugar ficou a quadrilha formada no bairro da Liberdade o Cravo e a Rosa somando o total de 68,4 pontos E em primeiro lugar a agora bicampeã Baila Brasil com um total de 68,5 pontos Estamos aqui com o representante o Teca representante da Baila Brasil a gente vem em nome da prefeita Eliane Nunes entregar o troféu já parabenizando pelo título a quadrilha Baila Brasil Gostaria aqui de parabenizar o grupo e também de dizer que contamos com todos os grupos de quadrilhas e danças para um grande festival no ano de 2016 Parabéns Obrigado Os 25 anos da Baila agora a Baila tinha 10 estrelas no peito agora tem 11 Fomos campeões no ano passado homenageando Rosa Paranatinga e agora bicampeão campeão consecutivo bicampeão agora 11 títulos em 25 anos a Baila está de parabéns o bairro de São José a Hugo de Mendonça Jardim das Arara aquele povo humilde simples que sabe fazer o São João sem riqueza com garra com perseverança determinação a pisada forte porque os bailantes da Baila eles são conhecidos pela pisada forte nesse festival Júnior diretor de cultura disse estar satisfeito com o resultado do Arraiatuba de 2015 um sucesso total nós tivemos com as danças e com as quadrilhas um grande festival teve muitas inovações no caso da estrutura que lá foi montada pela prefeitura tivemos também o corpo de jurado de Belém do Pará mas as quadrilhas e as danças também deram show o público presente e todos aqueles que contribuíram estão de parabéns Vim campeão! Vim campeão! Vim campeão! Vim campeão! Vim campeão! Mas olha o trabalho social da Ação Sorriso é digno e de todo o merecimento de aplausos e tal até pelo trabalho voluntário que essas mulheres realizam realmente e mais um dia de ação social da Ação Sorriso foi realizado no Residencial Virlande Freire Voluntários da Ação Sorriso em um trabalho de ação social estiveram domingo no Residencial Virlande Freire quando entregaram para as crianças brinquedos fazendo a alegria das crianças que ficaram satisfeitas com a ação social no residencial mas na oportunidade aproveitaram para visitar a casa da jovem Vitória Maiara que é portadora de paralisia cerebral quando na oportunidade entregaram uma cadeira de rodas especial com encosto para facilitar a locomoção da Vitória com a ajuda dos familiares a mãe Eliane Silva Lima falou da satisfação em receber a cadeira que muito vai ajudar sua filha a Maria agradeço demais é verdade muito obrigada também por ela ter conseguido essa cadeira para ela que ela precisava muito mesmo eu também peço também mais gente para poder ajudar nação sorriso porque essas pessoas é do par demais pela vida da gente crianças assim desse jeito gente especial são muito demais eu quero que vocês conseguem ajudar bastante ainda essas pessoas mas olha mais um acidente gravíssimo na rodovia transamazônica ontem à noite vamos conferir eu fui voguei para cima da estrada principal aí o cabra veio bateu bem no meio ele saiu daqui da quarta não ele vinha direto na transamazônica é vinha direto bateram de frente de frente bateu você desceu para ver como é que estava parou no lugar parei no lugar ele bateu já estava parado foi ele que bateu na caminhada bateu na caminhada agora você vai acompanhar para ver a situação você vê que não teve muita estraga eu estou esperando estou esperando voltar atrás de nada eu não posso voltar porque estou com o carro carregado estou indo para a fazenda estou fazendo estou fazendo bom ao ser acionada uma equipe de bombeiros veio até o local a ambulância está aqui nesse momento a vítima está sendo encaminhada para avaliação médica no hospital municipal mais um acidente na rodovia transamazônica a informação do motorista é de que o piloto da moto viria aqui pela transamazônica e chegando a exatamente esse ponto aqui colidiu de frente com a caminhonete agora em vista da moto ter ficado bastante danificada e também principalmente do rapaz ter sido machucado foi feito aí o encaminhamento para o hospital municipal e posteriormente será feito o registro de mais esta ocorrência aqui na rodovia transamazônica na seccional de polícia para que sejam tomadas as providências cabíveis você lembra né da interdição da estrada do bicho os indígenas foram a Belém acompanhando a prefeita e ontem eles acionaram a nossa equipe de reportagem para dizer que o prazo está terminando mesmo assim ainda estão acreditando o movimento que interditou a estrada do bicho em busca de melhorias para essa estrada que já sofre com a questão de quando é chuva na questão de alegamento de muita lama quando é o sol muita poeira então esse sofrimento já vem de algum tempo vocês inclusive tem um prazo ainda porque a prova prefeita ficou de vir aqui exatamente no dia que foi o final da Copa Ouro no sábado que foi no dia que ela chegou de Belém ela ficou a gente a gente conversou lá em Belém ela e o vice-governador que ela ia dar uma resposta para a gente no sábado quando ela viesse a gente deixou o sábado passar por causa que era a final da Copa Ouro mas aí o prazo está terminando está se esgotando falta menos de 20 dias que foi era 90 dias era 90 dias para a gente esperar a gente está esperando para a gente porque tem muita gente dizendo que a gente vai fechar a gente tem uma estratégia a gente não vai dizer o que é mas a gente espera que a prefeita por ser uma autoridade ela tem que manter com a palavra como eles deram a palavra para a gente lá em Belém que o asfalto da estrada do Biz ia sair e o prazo está terminando está terminando a gente queria que ela viesse ter essa conversa com a gente que ela ainda não veio dar essa resposta e aí a gente não quer fazer assim nada de antes por causa que ela tem que dar uma resposta se ela não vier aqui a gente vai procurar ela de qualquer jeito vocês acreditam ainda que ela pode com certeza foi uma foi palavra que foi dada são pessoas adultas sabem o que faz a gente não quer que as pessoas enganem a gente principalmente a gente porque quando a gente já falou antes o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer faz mesmo e a gente acredita que eles são maior de idade e eles tem o compromisso deles a gente espera que ela venha aqui dar essa resposta o problema aqui na estrada continua né é o problema aí cada dia fica pior o pessoal fica perguntando e aí a gente tá esperando esse prazo só que a poeira aí na rua tá demais inclusive ela lá ela se incomprometeu eu disse eu vou colocar o carro pipa e eu vi esse carro pipa uma vez ali onde o pessoal tava raspando e foi só essa vez isso aí também ela tem que falar sobre isso vou fazer um pequeno intervalo vou voltar falando da programação da visita do Cardeal emérito de São Paulo que chega hoje a nossa cidade você vai saber a programação dele aqui e também vão falar do Itaverão na praia do Paranamiri já já após o intervalo mas olha a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município reúne com a coordenação do Itaverão e também a Associação dos Barraqueiros do Paranamiri a reunião serviu para fechar o planejamento do Itaverão deste ano O Itaverão é a maior referência da temporada de praias na região do Tapajós foi por influência deste evento que foram criados outros no mesmo gênero como o Ita Luau também em Taituba e o Jacaré Verão em Jacareacanga outros municípios da região já planejam criar programações semelhantes para aproveitar o grande potencial turístico e a paisagem natural que enriquecem a região em todos os anos a programação começa a ser planejada com meses de antecedência exatamente para definir os detalhes e deixar tudo pronto para receber o público tradicionalmente o Itaverão acontece na praia da comunidade de Paranamiri ambiente com muitos atrativos além da culinária do modo de vida das famílias e das praias que dão um aspecto muito agradável ao local para este ano a programação já está com o planejamento sendo finalizado inclusive com data definida para acontecer o Itaverão a reunião foi organizada pela coordenadoria de turismo e secretaria de desenvolvimento econômico do município inicia-se dia 9 e encerra-se dia 30 30 ou 31 o último final de semana do mês mas a natureza tem suas surpresas os moradores da comunidade do Paranamirim principalmente os que integram a associação dos barraqueiros que dependem da praia bem extensa para alocar com a programação só que o rio Tapajó neste ano está sendo pressionado pelo Amazonas e a vazante está em ritmo muito lento com isso as praias levam mais tempo para surgir por outro lado a comunidade se compromete em compensar o que falta com as iguarias bebidas e outros atrativos nós estamos bem preparados este ano e uma coisa também que eu quero avisar para os banhistas quando for que a gente vai fazer uma reunião com os pessoal de barco de voadeira para negociar o preço da passagem que está um absurdo 10 reais daqui que não dá 8 quilômetros de viagem o presidente da associação dos barraqueiros destaca ainda que os custos para a realização do evento estão muito elevados e isso acabou influenciando na contratação de bandas de outras cidades por conta disso a animação do evento ficará por conta dos artistas regionais nós não vamos ter atrações de fora vai ser só banda local devido a despesa muito grande de 160 mil reais mas vamos ficar com os 4 finais de semana no geral a comunidade está preparada para oferecer um ambiente bastante atraente para quem quiser visitar o Paraná Marinho positiva nós estamos preparando a comunidade para justamente receber o nosso pessoal tanto faz na comunidade como na praia e vamos começar o nosso Itaverão dia 9 de agosto até dia 31 sem luar olha amanhã 7 horas da manhã na igreja matriz de Santana o cardeal Dom Cláudio Rumes vai celebrar uma missa especial para a comunidade católica amanhã 7 horas da manhã na igreja matriz de Santana ele chega hoje a noite o repórter Elito Lima conversou com o bispo da prelazia Dom Vilmar Santim que falou da programação nós estamos muito felizes porque hoje a noite vai chegar o Dom Cláudio Rumes o Dom Cláudio que é uma figura muito conhecida no Brasil ele foi bispo de Santo André depois de Fortaleza e São Paulo em São Paulo foi nomeado cardeal e depois foi chamado para trabalhar em Roma na congregação dos bispos e foi responsável então pela indicação de muitos bispos do Brasil também e do mundo todo mas em especial do Brasil e da América Latina e nesses anos todos ele fez uma grande amizade com então cardeal Bergoglio o atual Papa Francisco são muito amigos e inclusive conselheiro pessoal do Papa e o Dom Cláudio é o presidente da comissão da CNBB para a Amazônia e ele vem para cá para fazer uma visita de cortesia e vai ficar até no sábado de manhã e sem dúvida alguma eu acho que é a primeira vez que Itaituba está recebendo um cardeal pelo menos que eu tenha notícia um momento assim muito importante e que principalmente como ele tem uma experiência mundial uma amizade pessoal com o Papa está sempre lá em Roma com notícias com informações muito preciosas inclusive algumas com particularidades que o Papa confidencia que talvez ele vai poder falar mas que está tendo também nesse sentido influência aqui em Itaituba por exemplo um dia o Papa falou para ele eu sonho o dia em que em cada aldeia indígena tenha um próprio padre índio o Papa tem esse sonho tem muito interesse pela Amazônia o Dom Cláudio poderá pessoalmente dizer o quanto o Papa estima e tem os olhos voltados para a Amazônia tanto é que na última encíclica Laudato Si louvado seja o Senhor que é sobre ecologia ele colocou informações ponto de vista para a ecologia da Amazônia isso é muito importante chamar a atenção de que nós devemos ajudar a preservar esse paraíso que é Amazônia é hora de que? é hora de ir embora agora não tem jeito vamos embora vamos embora vamos embora prometendo voltar amazônia amazônia tchau 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 Legenda Adriana Zanotto